e boa tarde tamo junto rapaziadinha vamos iniciar mais aquele vídeo e é isso mesmo que vocês viu aí hoje eu vou mostrar o meu histórico de saques nessa conta em dólar tá é uma conta em dólar que eu fiz é esse ano de 2020 e eu já tinha uma conta antiga que era em real só que aí eu quis passar para o dólar então eu perdi todas as minhas minhas receitas meus investimentos no caso é que eu falo é todos os meus dados de investimentos né da minha conta em real e acabei criando uma conta em dólar e eu vou mostrar pra vocês hoje a minha conta em dólar todos os meus saques que eu fiz os que deram certos que não deram beleza e vou mostrar aqui aí que opt um paga sim e o problema não tá aí que o problema tá aí na gente eu vou te mostrar porque eu vou mostrar agora sem muita enrolação beleza vou entrar aqui ó na na retirada de fundos aqui ó da minha conta tá pessoal tá zerado aqui ó meu e-mail é esse mesmo então não liguem essa é minha conta beleza aqui ó vocês podem ver que tem uma retirada gratuita esse mês aqui né e eu vou mostrar pra vocês tá acho que que a gente fez isso aqui tem todos os meus sacos tá são poucos como vocês sabem eu mostro tudo para vocês tô iniciando agora não tô iniciando agora no mercado mas eu tô começando agora a tirar um lucro beleza depois de quase dois anos aí e olha só pessoal meu primeiro tentativa de saco foram tudo cancelado por quem adivinha e por mim mesmo olha no dia sete do mês dois em fevereiro eu saquei dez dólares de lucro aí no dia oito eu saquei vinte e nove de lucro e no mesmo dia eu saquei mais vinte e nove tá não eu acho que aqui ó é um saco só né foi vinte e nove só que aí eu cancelei ele e continuei operando nesse dia oito ó aí eu consegui fazer 65 de lucro correto só que eu acabei cancelando o problema pessoal muitas vezes às vezes tá na gente por exemplo eu saquei 10 aí depois eu saquei 29 aí nesse 29 aqui em vez de eu esperar cair na minha conta eu não tive paciência e cancelei eu cancelei o saco tá vendo cancelado eu cancelei o saco e deixei lá na conta para operar de novo aí que que eu fiz fui operando 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 eu tentei sacar de novo tá aí eu cancelei para fazer a mesma coisa porque tava muito ansioso talvez esse dia aqui eu não lembro mas ó fiz três saques aqui no caso fui fazendo fui fazendo lucro aí eu consegui sacar isso aqui né eu pedi o saco daqui né 65 dólares e não contente cancelei o saco tá cancelei o saco e aí no dia 12 eu fui lá operar de novo tá dia 12 e consegui fazer 115 de lucro de lucro tá fui lá pedir o saco mas depois o que que eu fiz cancelei nessa de cancelar depois desse dia aqui depois depois desse dia 12 eu quebrei é a minha conta por falta de gerenciamento olha olha era para mim ter sacado 115 dólares tá comecei sacando 10 depois 29 depois 65 depois 115 mas eu fui cancelando tá pessoal aí foi acumulando isso na minha conta então eu acabei é perdendo 115 dólares de lucro e provavelmente eu quebrei minha conta esse esse mês tá eu não lembro se eu comecei com um com não lembro se colocado 20 dólares nem lembro tem que puxar até mais porque não lembro mas olha se eu tivesse paciência vou fazer baseado na cotação de hoje ficar mais barato do que antes né mas 115 dólares eu teria sacado 590 reais isso em 7 8 9 10 11 em 6 dias você fazer 590 reais tá mais do que ótimo concorda comigo mas por falta de paciência de não esperar o saque cair na minha conta e eu acabei perdendo esse dinheiro beleza aí no próximo mês eu voltei a operar e acabei aqui fazendo é um lucro de 6 77 no dia 24 tá e eu pedi um saco para minha caixa econômica federal beleza eu foi completado o saco tá foi aonde eu tava trabalhando mais a paciência tal de esperar cair na minha conta depois eu devo ter operado perdido alguma grana tal ainda né é quebrando conta ainda mas depois ainda fui lá teve um dia que sair positivo também pedi saque né dia 11 do mês 5 aí provavelmente também quebrei a conta continue operando esses saques aqui caiu sim na minha conta tá pessoal esses dólares aqui aí beleza né pessoal vai do mês 5 até o mês 8 eu não consegui sacar nada inclusive foi um período que eu fiquei parada acredito eu foi um tempo que eu fiquei parado nesse ano aí eu voltei a operar com mais gerenciamento tal esse foi um tempo de aprendizado onde eu foquei na minha disciplina mesmo e quando eu voltei eu comecei a sacar muito mais cara olha aqui no dia 29 e olha dia 29 aqui ó eu consegui fazer 12 de lucro 21 de lucro 19 de lucro fui fazendo o lucro todos esses dias aqui no dia 27 28 29 no dia 31 olha aqui fui fazendo o lucro só que tava dando um erro aí foi erro da da própria conta escrito não conseguia é sacar pra escrito aí eu fui fazendo o lucro lucro até que eu cheguei a 204 dólares tá pessoal comecei com 10 dólares tá é meu risco era 10 dólares por dia no final consegui 204 dólares aqui de lucro e não consegui sacar para escrito tanto que depois eu tentei mais uma vez aí eu perdi a paciência e cancelei o saque de 204 dólares deixei 4 dólares na minha conta e pediu um de 200 para no bank e e foi completo tá e pra você que acha que não caiu na conta da no bank ó no dia sete de novembro não no dia sete de agosto setembro no caso mês nove setembro eu pedi o saque olha aqui no dia oito de setembro caiu caiu aqui na minha conta na minha conta da no bank aqui é o comprovante de transferência deles para o destino aqui embaixo da minha conta só que aí eu não consegui tirar o print tá então eles pagam sim pessoal muitas das vezes o erro tá em nós e não ter paciência por exemplo cancelar saque tá olha quantos saque eu cancelei aqui fora o dinheiro que eu perdi também tá olha aqui histórico de treino e teve um dia que também um fumo cara foi mais de cento e poucos dólares que eu tinha eu comecei com 20 dólares e fui pra cento e poucos dólares de lucro de lucro depois eu voltei do zero perdi tudo por conta de falta de gerenciamento pessoal então foi nem lembro que mês que foi acho que foi o mês de outubro ó vou colocar o mês inteiro de outubro aqui eu não sei se tem alguém que faz isso mas eu faço tá vou mostrar tudo pra vocês o mês de outubro aqui ó não fiz nenhum lucro saí negativo vinte e nove centavos em opções e em digital eu saí e eu saí menos nove dólares negativo tá em outubro não perei muito em novembro aqui acho que novembro eu vou conseguir eu vou conseguir um resultado aqui do que eu tô te falando pra vocês aqui ó em novembro em digital não perei nada não fiz nenhum lucro a conta real tem a real de treinamento em digital não fiz nada em opções também não fiz nada peraí pessoal tá errado esse negócio aqui tem que aplicar né oxi eu não sei o que tá acontecendo aqui pessoal mas tem meus tem meus lucro aqui pessoal calma aí que eu vou eu não sei o que tá acontecendo aqui no site eu vou atualizar a página aqui então pessoal enfim vocês sabem aqui ó tá aí ó comprovado eles pagam tô começando a tirar lucro agora beleza é coisa de paciência mesmo paciência da parte de vocês sabe não existe milagre não existe milagre não existe milagre ó pessoal eu tava colocando errado eu lembro que eu operei de agosto foi de agosto em diante me desculpem tá esse mês aí do mês 11 eu não operei foi um mês que eu não operei beleza então ó no mês de agosto inteirinho ó tá anotado aqui do dia 1 do dia 31 eu fiz 25 dólares de lucro em opções tá aqui tá meu histórico de treino os valores das operações tal os valores das operações a minha certividade ó tá quer ver vamos pra próxima aqui ó eu vou mostrar pra vocês tem que mostrar ó os valores tá em opções tá em opções tá ainda falta mostrar o da digital ó que tá os valores ó beleza e esses são os de opções agora da digital ó fiz 25 dólares de lucro em opções na digital eu fiz 11 dólares de lucro tá aí aqui tá as minhas operações só tem essas em digital beleza agora no meio de setembro no meio de setembro vamos ver como que foi ó eu saí 17 dólares positivo na digital olha minhas operações aqui o que eu tava falando pra vocês que eu perdi mais de 100 dólares aqui de lucro ó eu perdi uma operação de 78 eu perdi uma de 20 outra de 20 uma de 2,50 foi a sequência de loss ó das 8h36 da manhã aqui ó até as 8h44 foi o dia que eu tomei minha sequência de loss perdi todo o meu lucro que eu tinha feito com 20 dólares tá eu iniciei com 20 aí eu perdi todo esse lucro aqui ó foi 78 98 118 né 119 foi 120 dólares de lucro de lucro perdido aqui ó mas mesmo assim ó tá aqui o histórico ó desse mês aí ó minhas operações ó foi um mês de alavancagem mesmo sabe ó operações aí ó enfim pessoal foi 17 dólares de lucro em digital e opções deixa eu ver foi 25 dólares tá foi 25 dólares de lucro então pessoal tem como ser positivo tem como viver de opções binária tem mas tem que ter dinheiro isso eu aprendi não adianta você colocar 25 reais hoje 200 reais em um mês não adianta cara não adianta que que opções binárias tem que ter dinheiro tá dá pra alavancar com pouco dá mas tem que ter dinheiro e no mês de outubro eu fiz eu fiquei negativo ó 29 centavos em opções e 9 dólares em digital aí daqui em diante eu não operei muito esse mês o mês de novembro foi o mês que eu acho que eu nem operei aí ó não operei foi onde eu tava tentando mostrar pra vocês eu não conseguia não operei por conta que eu tô trabalhando tá tô juntando dinheiro tô com projetos novos então não operei o mês de dezembro eu operei em opções não em digital eu operei coloquei 10 dólares que é o meu stop por dia tomei um loss também parei de operar vou depositar novamente depois pra mim tá operando mas vocês podem ver que começou a dar tudo certo pra mim e creio que se vocês não desistirem vai dar certo pra vocês tá aqui ó o comprovante do saque funciona dá certo eles pagam basta você não fazer o que eu fazia tá basta você fazer o que eu não fazia basta você não fazer o que eu fazia antes né no caso aqui ó na retirada de fundos vocês podem ver ó eu não não vou esconder nada de vocês tá pessoal se vocês querem saber se realmente dá pra sacar se realmente dá pra tirar um dinheiro dá mas ó isso não pode acontecer ó você ficar cancelando o saque tá por ansiedade de querer operar você já fez o lucro sacou deixa lá deixa cair na conta deixa ser completo o saque tá então muitas vezes eu cancelei alguns deu erro mas depois aqui mais pra frente eu já tava mais treinado vocês podem ver que voltou 204 reais pra minha conta eu fui lá e fiz o que tive paciência e saquei novamente só que pra Nubank caiu de um dia pro outro ó pedi no dia 7 caiu no dia 8 beleza então pessoal vocês querem mais dicas eu vou deixar meu contato tá vou deixar meu contato aí embaixo na descrição meu whatsapp entre em contato se vocês quiserem ter algumas dicas ó 200 dólares dá 1026 reais na época de hoje né mas naquela época eu consegui um pouquinho a mais que o dólar tava um pouco mais alto então pessoal se vocês quiserem dicas tá sobre opções binárias entre em contato no meu whatsapp vou ajudar vocês então só entrar em contato você que tá iniciando tem como é difícil tem loss tem perdas mas se você gerenciar o seu dinheiro seu capital você vai conseguir sair positivo aqui tá minha conta tá pessoal meu histórico tá é a conta real como lá tá zerado aqui também tá zerado ó beleza pessoal não tem nada a esconder pra vocês aqui ó aqui tá ó tem sequências de loss ó se você tem sequências de loss mas se você gerenciar você consegue sair positivo esses últimos meses aí eu saí positivo tá então vocês também conseguem pessoal vocês também conseguem questão de paciência é paciência e tem que ter dinheiro eu aprendi que tem que ter dinheiro não adianta cem reais começar com cem reais é pra treinar não adianta não é cem reais que você vai colocar hoje que daqui 5 anos vai ter se transformado em um milhão não tem que ter dinheiro pra aguentar as perdas aguentar os dias de loss beleza pessoal espero ter ajudado vocês espero ter esclarecido algumas dúvidas se você ficou com dúvida comenta aí embaixo tá que eu faço outros vídeos mostrando melhor as suas dúvidas explicando melhor beleza tamo junto rapaziadinha vou finalizar o vídeo é nóis tchau tchau